Olá pessoal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha nas suas redes sociais. Obrigada! Auto Elétrica Bom Jesus, serviços de elétrica, bicos injetores, motor de partida, bombas, sensores e serviços de mecânica em geral. Todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Estamos localizados em Valparaíso de Goiás, no fone ISAP 99554-5580. Olá a todos pessoal, nesse episódio de hoje do Lai Justec, eu quero compartilhar com vocês qual está sendo a minha experiência em estar utilizando um SSD aqui na minha máquina. Quem viu o vídeo anterior que eu postei, sabe que eu anunciei lá, que eu consegui concluir um objetivo. Que foi colocar um SSD aqui na minha máquina. Eu coloquei um SSD de 240GB e eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, já que tem mais de uma semana que eu estou utilizando. Valeu a pena? Tive ganho de performance? Essa marca é boa? E aí? A gente vai estar compartilhando isso aí com vocês. Bom pessoal, eu comprei um SSD dessa marca aqui, o Golden Fear. Eu paguei aqui na minha cidade, retirando em mãos, indo lá pegar, pagando, pegando, trazendo, instalando e usando. Eu paguei pouca coisa mais do que está sendo vendido aqui um de 240GB no AliExpress, no site de internet. Eu peguei aqui do AliExpress, que aqui tem uma descrição melhor sobre esse dispositivo. Essa marca, pessoal, eu desconhecia. Por que que eu comprei? Preço e porque eu andei pesquisando e vi que muitas pessoas que já estão utilizando têm falado muito bem dela. É uma marca que já não é tão nova, é uma marca que já tem um certo tempo que ela produz unidades de armazenamento. Se vocês pesquisarem aqui no AliExpress, por exemplo, existe uma infinidade de marcas de SSD para você estar comprando. É um mundo de opções. Claro, tem marcas muito baratas, muito desconhecidas, que não dá para a gente saber, sem testar, qual é a real eficiência desses dispositivos. Mas você acha aí SSD de tudo que é tamanho, de tudo quanto é preço. Ok? Eu estou citando esse site, não estou ganhando nada com isso. Bem que o AliExpress podia mandar os produtos para a gente testar e fazer vídeo para o canal. Seria bem legal, celular, SSD, enfim. Mandar uns eletrônicos para a gente, a gente ia gostar. Mas pessoal, o que acontece? Lá é um tipo de site que tem uma infinidade com preços muito acessíveis. Só que na minha procura, eu continuei procurando para não ter que recorrer a um site, ter que esperar e tudo. Esses equipamentos não costumam ser taxados, esse tipo de produto. Então, quanto a isso, eu fico tranquilo. Mas tem toda aquela demora de semanas para chegar aquela coisa toda. E durante a minha procura, eu cheguei a adicionar um desses no carrinho. É, mas durante a minha procura ali, no mesmo dia que eu adicionei no carrinho que eu estava procurando, eu achei um rapaz aqui da minha cidade, vendendo esses SSD, pouca coisa mais do que eu pagaria aqui, para eles me entregarem aqui em casa. Eu ia ter o trabalho só de buscar, mas é como eu falei. Fui lá, peguei, paguei, paguei, peguei, trouxe, instalei e usei. Então, para mim, valeu muito a pena, porque o preço que eu paguei foi muito bom, eu acho. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, eu vi SSD da Kingston de 120GB numa loja aqui da minha cidade. Claro, dentro de um shopping, mas não deixa de ser um preço fora do padrão, eu acho. Eu vi um SSD de 120GB por quase R$ 450, quer dizer, é muito fora de órbita. É Kingston? É Kingston, tudo bem, mas não justifica um SSD. Porque você acha Kingston em sites como o AliExpress, por exemplo, de 240GB por muito menos. Um de 120GB está custando isso, quer dizer, pagou, pegou, levou, instalou, usou, mas é 120GB. Eu paguei, peguei, instalei e usei um de 240GB por bem menos do que essa loja em questão, por exemplo. Que eu andei vendo, nos poucos lugares que eu achei SSD, tá ok? Eu tinha visto um outro aqui, 300 conto, o SSD é impossível. Ah, galera, eu também achei muito caro, estava muito fora do que eu estava, das minhas possibilidades financeiras, nesse momento difícil que a gente está passando, mas é uma coisa que eu precisava fazer. Eu estava com uma perda de produtividade muito grande com o meu HD. E vocês vão ver isso na prática, porque eu vou mostrar os resultados que eu obtive aqui no Cristal Disco e Marco. Pessoal, eu quero salientar o seguinte, os resultados que eu obtive aqui no meu equipamento, que é equipamento de 2014, por ali, que já tem uma arquitetura um pouco defasada, já para os dias atuais, que usa SATA 2, né, por exemplo, os meus resultados não refletem tudo aquilo que o SSD é capaz. Porque eu estou utilizando um equipamento um pouco mais antigo, um SATA 2, tá? E obtive resultados menores do que esses que estão aqui. Que esse vendedor fez, por exemplo, lá do AliExpress, esse anúncio que mostrou, foi feito no Intel G3900, com uma placa-mãe MSI B150M Pro VDH, usando memória DDR4 2400 MHz, tá? Usando Windows 8 64-bits, versão Professional, tá? Conectado num SATA 3.0 de 6 GB por segundo, e um cabo SATA 3.0 de 6 GB por segundo. Então, tudo isso influencia nos resultados. E é claro que os resultados obtidos aqui, são ótimos. Os meus, comparados a esse aqui, estão bons dentro do padrão do que eu estou utilizando. Dentro da capacidade do meu hardware, tá? Então, longe do seu ideal, mas pra mim aqui, tá bom, dentro desse cenário, ok? Eu vou mostrar pra vocês aqui, então, galera, o meu equipamento. O meu equipamento atual é um AMD Atron X3 455. Existe uma versão inferior do Atron X3, que é o 445. O 445, diferença entre esses dois processadores da AMD. O 445, ele tem a função core e o locker. Eu posso, de alguma forma. Eu diria, eu diria, no meu ponto de vista, que é meio que um overclock oficial permitido pela AMD. Eu posso, se eu tiver um bom sistema de refrigeração, eu posso ativar mais um core, mais um thread. Ficando quatro cores e quatro threads. Por padrão, vem assim, ó. Três cores, três threads. Como a minha refrigeração aqui tá mais original, só tem duas coolers aqui a mais que eu coloquei aqui de ventilação aqui no meu equipamento, meu gabinete. Eu deixei padrão original, não quis ativar, tá? Achei melhor não mexer nisso, até porque tende a fazer o processador trabalhar mais e esquentar mais. Então, eu deixei aqui padrão. A minha placa-mãe é essa aqui, uma Asus M4N68T MLEV2. Em PCI Express 16X. Tá com uma placa de vídeo, é PCI Express, chipset AMD Radio, 6450 HD. Vendida pela Gigabyte, tá? Gigabyte R230. É uma placa já mais simples, de um gig e tal. Mas, ela atende os meus requisitos atualmente. Eu tava dentro das minhas possibilidades, tá? É... Enfim. Usa memória DDR3. A frequência das memórias aqui tá dando 2008.8 MHz, mas... É... A frequência máxima, pelo que eu vi na especificação, vai até 1800 MHz, tá? Tá com 6 gigas aqui. Eu quero colocar 8, mas tá com 6 gigas aqui no momento. Tá? Então, esse é o cenário que eu estou utilizando o SSD, ok? Eu uso o Free Office, que é uma Switch Office gratuita. Então, não tem que ficar ativando nem nada disso. Meu Windows 10 é original, licenciadinho, bonitinho, a versão Pro. É... Eu uso o Sony Vegas, que eu tinha aqui, já uma versão é a 17. Eu tenho tudo aqui, licenciado, bonitinho aqui. É... Achei um After Effects Portable, que também funciona. Tá? Eu consigo usar ele aqui, é na versão portátil. Não sei como os caras fizeram, mas funciona. Tem o Photoshop aqui, que eu já tenho ele também há muitos anos, que é o CC 2014. Já tem já ali há alguns anos. Também tudo bonitinho aqui, então... Tudo certinho. Usando o mínimo de coisas... É... Complicadas possíveis, né? O genérico, eu vou dizer assim. Tá tudo originalzinho aqui. Então... Tá bacana, o funcionamento tá legal. Os aplicativos, pessoal, eles estão instalados no SSD. Vou mostrar pra vocês aqui, os resultados que eu obtive. No Crystal Disk Mark, do meu HD e do meu SSD. Tá? Vou abrir aqui pra vocês aqui, ó. Esse aqui é meu HD Samsung de 1,5T. Olha só. Veja como tudo carrega rápido. Galera, eu não usava o Fox do Windows. Porque ele achava muito... Eu achava ele muito pesado pra carregar, galera. Eu tenho até um vídeo meu aí, ensinando a colocar o Windows... É... Como você instala, por exemplo, o Windows Live... O pacote Windows Live Essentials. Pra você poder ter o Fotos antigo. Do Windows Live Essentials, no Windows 10. Pra você ter um programa que carrega mais rápido. É... As fotos. Eu não usava isso aqui. Eu estou usando. Porque o ganho de performance é tão considerável. Que eu estou usando fotos do Windows pra abrir minhas fotos. E olha a rapidez que abriu. Antes não era assim. Tá? Então, por aí, você já vê que teve um ganho de performance. Tá? Esse resultado aqui, galera. É o resultado que eu obtive do meu HD. Eu fiz o teste na unidade maior do meu HD. De 1,5 Tera. Que está dividido em 0,5 Tera e 1 Tera. Tá? 500 Gigas e 1 Tera. Eu não mexi na estrutura do HD. Porque eu não tenho onde alocar meus arquivos. E deixei a unidade de 1 Tera. Pra vídeo, áudio, foto. Tá? São os arquivos que eu faço edição. Então, esse resultado aí. É o que eu obtive agora. Cês tão vendo aí? Tá? É o resultado que eu obtive do meu HD. Agora, vejam vocês. Qual foi o resultado que eu obtive aqui no meu SSD? Olha. As imagens falam por si só. Eu não preciso dizer mais nada. Tá aí o SSD 240 Gigas da Golden Fire. Tá? SATA 2. Rodando em SATA 2. Tá aí, ó. Percebam? Percebendo a diferença? Show, né? É... Incrível, galera. Né? Olha aí. Percebam a diferença. Tá? É... Antes, pessoal. Rodando o Windows. Rodando o Sony Vegas pra editar. Os programas. Rodando as coisas. Eu ficava limitado a este cenário aqui de leitura e escrita. A estes resultados aqui de leitura e escrita. Eu ficava limitado a isso. Eu ficava limitado a isso. Agora, pessoal. Olha só. Como que aumentou, né? Mais que dobrou, na verdade. É bem mais que dobrou a minha performance de leitura e escrita. Então, o Windows carrega dez vezes mais rápido. Os programas carregam dez vezes mais rápido. E assim, eu tive um ganho de performance considerável. O último vídeo que eu renderizei, só pra vocês terem uma ideia, foi um vídeo de trinta e tantos minutos que eu botei no canal. Antes, limitado a estes parâmetros aqui do HD, eu levava um dia inteiro, sem mexer na máquina, deixando ela renderizar sozinha, fazer outra coisa, tá? Depois de editar, tudo bonitinho, fazer os cortes, tudo bonitinho, tá? Fazer tudo que tem que fazer na edição. Eu levava o resto do dia pra poder renderizar um vídeo do tamanho do último que eu postei. Porque tem a questão do processador, da arquitetura, Windows 10, HD, velocidade, né? Com esses parâmetros aqui, óbvio. Esse último vídeo que eu renderizei agora, foi feito no SSD. Eu levei seis horas pra renderizar o vídeo completo. Fiz questão de fazer um print aí. Tá? Eu levei seis horas pra renderizar esse vídeo completo. Um vídeo que ficou com trinta e tantos minutos, mas teve edição, teve edição de um monte de coisa. Eu coloquei um monte de CG aí com escrita, um monte de coisa que eu tava falando com vocês. Vários assuntos, né? Na verdade, três assuntos. Deu um vídeo grande. Eu levei seis horas pra poder renderizar. Muito menos que um dia inteiro. Sabe? Porque às vezes você pode pensar assim. Ah, seis horas é um dia inteiro. Mas eu levava mais do que seis horas pra renderizar um vídeo desse tamanho. Doze horas. Né? Às vezes. Então, diminuiu consideravelmente. Tive um grande performance? Tive. Claro. Tá o seguinte, galera. Finalizando aqui o vídeo. Vamos ver se agora vai, né? Valeu a pena botar um SSD aqui? Com toda certeza. Tu tem equipamento aí mais antiguinho. Que já tá ficando meio cansado pra rodar o Windows 10. Meio pesado pra rodar o Windows 10. Né? Tu tem aí um computadorzinho bom aí. Mas tu quer ter um grande de performance sem gastar muito dinheiro. Ah, não tem muito dinheiro pra gastar agora. Compre um SSD e coloca aí. Um cara de uma loja aqui que tava vendo ele SSD. Ele me ofereceu e falou assim. Pra que que você quer um SSD? Eu falei pra sistema, basicamente, programa. Ele falou pra mim assim. Cara, bota um SSD de 120GB aí que tá mais que suficiente. Se eu fosse só usar a internet, um pacotinho Office da Vida e acabou, tá mais que suficiente. Então você consegue comprar ele aí bem mais barato. Você vai pagar aí em loja física, né? Dependendo, você vai pegar assim. Não tô falando pegando pela internet. Porque pela internet você vai comprar muito mais barato. Se eu tiver paciência de esperar, vai num AliExpress da Vida e compra. Tá? Mas, falando assim. Você pegar. Vou comprar numa loja física aqui da minha cidade. Numa lojinha de informática. Ou de alguém que tá vendendo aqui na minha cidade. Né? Equipamento SSD novo. Tá? Vou pegar aqui. Você vai pagar bem mais barato. Um de 120GB. Vai pôr no seu computador. Você deixa o HD. Isso vale tanto pra notebook quanto pra desktop. Você deixa o HD só pra arquivos. E vai ser feliz. Você vai ter um ganho de performance considerável. Tá? Então. Vale a pena. Com toda certeza. Os números não mentem. Os dados não mentem. Né? HD. Mecânico. SSD. Solid State Drive. Aí. Os dados não mentem. SATA 2, hein? Equipamento já com arquitetura já mais defasadinha. Mesmo assim. Ganho de performance. O que. O que. É. O que afeta positivamente. Produtividade. E ganho de produtividade. Né? Longe do seu ideal. Claro. Mas é uma alternativa. Pra você que tá querendo melhorar o seu equipamento. E não tem muito dinheiro pra gastar. Né? Hoje você não compra uma boa placa-mãe. Um bom processador novo. Por menos que 600, 700, 800 reais. Mil reais. Né? É muito difícil. Tá? Tá tudo muito caro. Mas. Às vezes você tem aí um Core 2 Quad. Você tem aí um Atron X3 igual eu. O Atron. O Atron 2. Né? Você tem aí. É. Um Atron X2. Né? Vamos dizer assim. Você tem aí um Intel Core 3 já mais antigo. Como é o caso do notebook da minha mãe. Que a gente também colocou um SSD desse. Né? Você tem aí. Um computador um pouquinho mais antigo. Não é tão atualizado. Tão parrudão. E quer ter um grande performance. Pra rodar seu joguinho aí. Pra poder rodar suas coisas. Se você usa só pra internet. E um officezinho. 120 GB tá mais que bom. O Windows não vai gastar isso tudo. Olha só quanto que eu tô consumindo aqui do SSD atualmente. Porque eu tô gerando esse arquivo aqui dentro do SSD. Tá? Então o valor vai variar. Mas ó. Se eu vim aqui na unidade C aqui. Ó. Do SSD. Ó. Quanto que eu tô consumindo aqui mais ou menos. Ó. Em torno de 54 GB. Eu tô consumindo. Com tudo que eu preciso instalado aqui já. Né? Então 120 GB seria mais que suficiente. Ainda tem mais coisas que eu tenho que fazer aqui. Tem os arquivos de vídeo que eu gero. Essa coisa toda. Então acaba que. É. Eu uso muito mais do SSD. Mas vocês podem ver aí que 120 GB tá aí. Pra você que vai fazer um uso mínimo da máquina. Se você vai usar mais coisas. Se você vai jogar algum tipo de jogo. Se você vai fazer um uso um pouco mais intenso da máquina. Vai usar mais programas. Vai editar vídeo. Vai editar áudio. Fazer alguma coisa da natureza. 240 GB tá de bom tamanho. Eu paguei 230 GB. Fui lá. Paguei. Peguei. Instalei. Usei. Rápido. Tranquilo. Não tive que ir longe. Tranquilo. Compensou. Vou finalizar aqui o vídeo. Aqui mostrando. Como é que tá a questão da temperatura. Olha só aqui. Olha aí galera. Como é que tá a temperatura da minha máquina. Meu processador trabalhando nessa faixa aí. Os três cores. Né. A frequência aqui dos cores. Tá aqui. Pra que vocês possam ver. Tá. A temperatura do SSD fica em 40 graus. Sempre. Eu não vi alteração de temperatura. Tá. Ele tá aqui. Eu coloquei. Meu gabinete. Ele funciona com esquema de gavetas. Tá. Eu coloquei ali embaixo. Da unidade de DVD. Que é bem ventilada. E tá. E tá inutilizada. Então. Ali não tem problema. Não tem nenhuma fonte de calor direto. Ali não tem nada. Ele tá sozinho ali no cantinho dele. Trabalhando perfeitamente. No espacinho dele ali. Confortavelmente. Né. Meu SSD tá ali debaixo. Numa gaveta ali debaixo da unidade de DVD. Tá. O HD. Eu desci. Coloquei ele bem mais pra baixo. Ele tá na gaveta lá no cantinho dele também. Ó a temperatura do HD aí. Do meu Samsung. Tá aí. Não passa disso. Tá aqui minha placa de. Minha GPU. Às vezes não aparece a temperatura. Mas ela não passa de. De 56 graus também. Tá. Tá com a ventoinha lá. Tá funcionando. Tá aí. Essa. É a temperatura. A temperatura com o meu computador. Tá funcionando agora. Tá. Não tem nenhum sistema especial de refrigeração. Nada disso. E eu tive aí o grande performance. Consideravelmente. Então valeu muito a pena. Fica aí a dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais de uma semana usando essa marca. Golden Fire. Eu estou gostando. Eu não tive problema nenhum com ela. Nem aqui. Nem no notebook da minha mãe. Tá tudo funcionando como tem que ser. A performance tá muito boa. Tá. Eu tô usando em SATA 2. A velocidade que eu obtive é essa que vocês viram. Tá certo. Não tem nada de errado. A velocidade obtida aqui pelo anunciante é diferente porque aqui é SATA 3. Cabo SATA 3. Então eu já tô ciente disso. Eu tô ciente que esse resultado que eu obtive aqui do SSD. Ele dá menos mesmo. Por conta da limitação no hardware que eu tenho. Mesmo assim é muito superior ao que eu tenho no HD. De um terro e meio da Samsung. Que é um HD muito bom também. Então só isso aí já responde a pergunta. Valeu a pena? Valeu a pena. Pelo preço que eu paguei. Valeu a pena. Até 230. Pode comprar. Sem medo. Seja feliz. Você vai dar um gás aí pro seu equipamento mais antiguinho. Pro seu equipamento que às vezes já tá meio cansado e pesado por causa do Windows 10. Que realmente é um sistema que é bem pesadinho. Se botar o Windows 8 então. Você pensou ele já abriu. Não precisa nem clicar. A verdade é essa. Tão fluido que vai ficar. Então é isso aí. Valeu. Quem gostou do vídeo clique em gostei. Quem não se inscreveu no canal se inscreva. Eu fui. Nossa Apoias tá aí embaixo justamente por isso. É esse o objetivo do Apoias. Melhorar nossos equipamentos. Devagar a gente vai conseguindo. Beleza? O próximo passo agora. É melhorar o processador do computador da minha esposa. Quero colocar um Atom 2 lá. Ou colocar um Feno 1.2 lá no computador dela. Pra melhorar a performance e um pouco mais de memória. Beleza? É isso aí. Fui. Fone 1.2 lá no computador da minha esposa. Obrigado.